Olá, amigos do esporte, ligados no Arena Maringá Esportes, participação especial do meu lado. Barbarizou no último jogo, fez dois, foi escolhido por nós como o melhor em campo e está ao meu lado. Felipe Saraya, 24 anos, meio atacante do Maringá Futebol Clube. Um momento especial que você está vivendo e fala um pouco dos seus últimos dias e principalmente do último jogo feliz. É, o que eu falei, momento de felicidade, né? Eu acho que fui muito feliz no último jogo. Eu acho que eu estava precisando dessa partida, ainda mais uma reta final de campeonato. Eu acho que vai ser importante para a equipe e para mim. Então, eu acho que foi na hora certa que os gols vieram e eu pude ajudar a equipe no Arena Maringá. Fala esse momento da equipe, que Prestes já jogava semifinal contra a equipe do Operário. Por um lado, vem o descanso de ter cumprido a missão e por outro também não pode relaxar, né? Até porque vale vaga para a final. Sim, sim. É o que eu falei. A gente está numa crescente. Numa reta final é muito importante. Então, eu acho que eles vão ter trabalho lá com a gente. E a gente vai trabalhar para seguir até mais tardar nesse campeonato que é a final. Para finalizar com você, Felipe Saraiva, fala daquele momento que quando você fez o gol, você teve frieza, tranquilidade para fazer um gol que se tornou um gol que foi, de repente, transmitido nacionalmente, foi destaque na imprensa nacional. Como é que você recebeu isso? Como é que foi esse momento, de repente, recebeu o teu gol no Fantástico? Sim, sim. Nossa, foi uma felicidade. Na verdade, eu estava com a equipe comemorando. Só que daí, meus familiares me ligaram, me mandaram mensagem. Aí que eu fui abrir, que eu fui ver e fiquei muito feliz. Eu acho que esse reconhecimento é bom para o Maringá, para mim também. Então, acho que foi muito importante. Acho que a gente só tem a crescer com isso. Aliás, teus familiares têm nos acompanhado, têm acompanhado você e, frequentemente, temos elogiado. Você tem merecido. Parabéns aí, Vida, que seja, bom jogo contra o Operário. Obrigadão, vai dar tudo certo. Felipe Saraiva, em especial para o Arena Maringá Esporte, mais forte também no esporte.